Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires que está chegando mais uma vez para vocês. E a Tamires gosta muito de trazer novidades para o programa. E mês de maio eu estive em Puerto Iguaçu, na Arepuca, e onde nós passamos praticamente um dia, e um dia de chuva. Mas nós estávamos com uma persona muito especial, Semino Rossi. Eu sou fã deste cantor. Estão escutando o avião? Eu estou na beira do rio, gente. É linda. Como é que é? Pertinho da barranca do rio. É lindo aqui. E quando eu entrevistei Semino Rossi no mês de maio, repercutiu de uma forma linda, maravilhosa. Muitas pessoas conhecem Semino Rossi. É um cantor argentino, mas quando pequeno, o sonho dele era ser um cantante. Foi para a Europa. E hoje, ele tem mais de 10 milhões de discos vendidos. Ele fez uma turnê, até quero que ele fale um pouquinho a respeito da turnê, porque na época que eu entrevistei, ele falou que estava para fazer uma turnê. E queria visitar uns 10, 12 países. Será que ele está com mais turnê pela frente? Será que ele fez essas? Tem mais algo para a frente? Tudo isso, eu estarei conversando com Semino Rossi. Falar um pouquinho sobre a vida dele, né? Esse cantor tão querido e tão amável. Cá estou eu, ao lado de Semino Rossi, o nosso cantante internacional. É um cantante que, na verdade, Semino Rossi é um argentino. Mas quando pequeno, o sonho era ser um cantante. Semino Rossi voou, foi para a Europa. E hoje é um cantor fenomenal. Um cantor internacional que, olha, milhões de discos vendidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de você. Vamos pegar pelo começo. Você saiu da Argentina pequena. O teu sonho era ser cantante? Sim. Eu nasco em uma família musical. Minha mamãe tocava o piano. Há uns 88 anos. Minha papá era um cantante de tangos. Muito bom. Minha abuela, emigrante do Líbano, tocava la Ute. Uma família musical. E entre esse ambiente musical nasce o meu amor a música. E lembro que a minha mãe e meu pai tocando o piano um dia da semana com amigos que vinha a escutar. Era como um concierto. E eu vivi tudo isso em minha niñez. E com cinco anos, eu quero ser um cantante com o meu pai. Quero tocar o piano, quero ser um cantante. E começa o meu grande sonho de ser um cantante. E estive na escola muitos anos, até os 18 anos. Depois começa o serviço militar, que foi com a Guerra das Malvinas. Eu sou da classe 62. E com 21 anos, decido irme a buscar o meu sonho. Você é casado? Eu sou casado, tenho duas filhas, Laura, de 33 anos, Vanessa, de 27, e sou abuelo, de 3 nietos. Leonardo, de 5 anos, Sofia, de 2 anos e meio, e Valentina, de 6 meses. Lindo nomes. E hoje tenho um regalo para ti e para a tua audiência. Te vou cantar com a minha guitarra uma canção para eles. Depois, quando tu me digas... Olha só, gente, que presente. Vamos a... De Semino Rossi. Semino, eu sei que você já vendeu milhões de discos. Mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões? Sim. Qual a música de mais sucesso? A música que teve mais sucesso é Roth Cindy Rose. Rosas... Amo. As canções... É lindo, chamais. As rosas flores. As rosas rojas. Com essa canção, quando a fui cantar, era uma canção conhecida, mas a minha voz tomou outro color e a gente misturou o espanhol com o alemão e a gente encantou. É uma canção que onde vou, tenho que cantar, porque é um himno de Semino Rossi. Roth Cindy Rosen. Roth, Roth, Roth Cindy Rosen. Tem que cantar essa canção. Essa é a canção que tem mais sucesso. Acho que é por isso que as mulheres, no show dele, quando ele canta essa música, elas levam tantas flores para a Semino Rossi. Muitos regalos às mulheres. Eu brinco com o Semino Rossi, que os homens não levam regalo para eles, só as mulheres. Só as mulheres. Mas falar em mulheres, algo curioso. Você tem muitas fãs. Muitas. A gente acompanha. se declaram que são apaixonadas pelo Semino Rossi. A gente vê muito isso. Algo assim que te marca, que aconteceu na sua vida, na sua carreira de cantante até agora. O que te marcou? O que mais te marcou de regalo? Me han regalado de tudo. De tudo o que te podes imaginar, desde relojes, cadenas de ouro. Eu acho que quando uma mulher regala uma flor, é o máximo sentido de amor. Porque que um homem te regale uma flor a ti, pode ser normal. mas que uma mulher te entrega uma flor ao escenario, eu acho que é o regalo mais representativo. Algo muito particular. Muito particular. E é o maior sentido de amor que uma mulher te regale uma flor. Eu acho que é o regalo mais representativo do carinho que a gente me tem quando me traem flores ao escenario. Você recebe muitas cartas? Muitas cartas. E a sua esposa ajuda a ler todas as cartas? Todas. Nós leemos todas as cartas, não contestamos, porque é impossível. Não tem como. 300 cartas por semana, 300 cartas, 270 cartas são de amor, e 30 cartas são de agradecimento, graças por isto, um autógrafo. E a minha esposa lê todas as cartas, porque não posso com 300 cartas. Ela me diz, firme esta foto aqui, nome para Marta, um autógrafo, e mandamos de volta a gente. Não contesto nenhuma pergunta personal, não posso. Seria impossível, porque como não escrevo a ninguém, por isso muita atenção, que eu não escrevo a nenhuma de vocês, amores. Eu só leo no Facebook, eu sei que há muitos fake sites de Semino Rosso, muitos, nenhum é o verdadeiro, o verdadeiro está aqui, com este amor de mulher. Estamos... Mas a gente se confunde, leem Semino Rosso e pensam que eu não tenho tempo para falar, é impossível contestar, é impossível, jamais lhe pediria dinheiro, jamais lhe pediria uma cita, jamais... puedo pedirle nada a mis fans, solamente agradecido de que consumem mi música, que comparten, e quando ponen algo no Facebook, eu sí leo tudo o que escrevem, me interessa saberlo, pero nunca contesto, e tampouco las cartas. Aproveitando este gancho de Semino Rosso, eu vou falar assim, meio pausado, para que ele possa me entender também, muitos fakes. Depois que eu entrevistei Semino Rosso no mês de maio, apareceu uns 50 Semino Rosso na minha vida. Muitos. e querendo o meu contato, e que isso, que aquilo. Gente, por favor, tá? Cuidem com isso, é muito fake, muito fake news por aí. Então vamos cuidar, porque tem pessoas que se prestam só a isso mesmo, né? Qual foi a primeira música de Semino Rosso de maior sucesso. Creo que o primeiro CD foi um dos CDs mais importantes da minha carreira, porque de ser uma pessoa que não era conhecida, passa a ser uma pessoa muito popular, porque vendi no meu primeiro CD 800 mil copias. Imagina que o meu contrato dizia, se eu vendia menos de 10 mil copias, me echavam da companhia, me despediam. Minhas pregarias à noite era, Senhor meu, por favor, déjame vender 10 mil 50 para poder quedar na companhia. Quando saiu meu CD, com tal sucesso que vendi 800 mil copias, toda a companhia se tornou louca, e eu acho que esse CD foi o CD mais importante da minha carreira, porque me leva em outro, de ir ao supermercado ayer, que não me conhecia ninguém, e ir hoje com minha filha no carro, e me pediam uma foto, um autógrafo, e aí me di conta que havia sucedido algo no público. Algo estava acontecendo, e aí começou a minha carreira com... Algo estava acontecendo diferente. Algo estava acontecendo diferente. Eu acho que o primeiro CD foi o mais importante da minha carreira. Que lindo, né, gente? Ele é um cantante de muito sucesso. Vocês não fazem ideia. Muita gente no Brasil não conhece ainda Semino Rossi. Mas depois nós vamos deixar aí, né, um recadinho aí, onde vocês podem estar acompanhando todas as músicas de Semino Rossi. E fiquei sabendo que tem um novo álbum aí também que está arrasando, ok? Mas já que você falou em mercado, que comida Semino Rossi gosta? Que comida? Mira, llevo 10 quilos de mais. Muito, muito. Me gusta, me gusta muito comer. Especialmente quando vengo aqui à Argentina, me encanta muito a carne a las braças. Ah, eu também. O grill, me gusta muito. Ok. E me gustam muito os dulces. Eu, uma pessoa que tenho muitos problemas com os dulces, me gusta muito. É uma cultura, eu gosto muito da comida, me gusta tudo, me gusta toda a comida. E tenho que cuidar-me porque tenho 10 quilos de mais que me gostaria de baixar. quando você estava no mercado, às vezes com o carrinho fazendo compra, as pessoas chegavam para Semino Rossi e pedindo autógrafo. Foi onde que Semino Rossi percebeu que estava fazendo sucesso, que alguma coisa diferente tinha? Estava sucedendo algo e me recordo que minha filha era muito chiquita, estava sentada em frente da minha no carro e a gente venia e me pedia uma foto ou lhe filmava um autógrafo e minha filha me mira e me diz por que te pedem um autógrafo, papá? Por que? E não lhe podia contestar porque era muito minha filha. Digo, está sucedendo qualquer coisa. Estava comprando no mercado porque eu cocino muito bem, me gusta muito a cocina, he cozinado muitos anos para minhas filhas porque minha filha é ostetra, é partera. Sim. Ela tem mais de 4.500 filhos ao mundo e... Médico-bistetra. quando minha mulher trabalhava, eu cozinava para meus filhos e comprava também para minhas filhas. Hoje é quase quase impossível comprar porque a gente é muito respeitosa, graças a Deus, na Áustria, mas eu já não me sinto mais a gosto. Eu prefiro que vá minha mulher para comprar. Eu a acompanho no carro, escondido com os vidrios altos. hoje, se ele for ao mercado por a carrinho fazer compras, tem que, acho que, de peruca ou de boné, de óculos escuros. Mas por aí, eu me lembro, eu queria a popularidade. E, de pronto, não me gusta estar com uma gorra. Porque... Você desejou aquilo. Eu quero que tu me conozcas na rua. Eu sonhei muito para este momento. E agora, por que me tapo e me pongo os lenços? Por que? Por que? Se o dia que não me goste a minha profissão, prefiro dizer, público, muitas graças por tudo, me vou. Não faço mais isto. Mas, enquanto tanto, o amor que tenho para a música é o mesmo amor que tenho para os fãs. Porque, graças a eles, estou onde estou. Então, me parece uma falta de respeito tapar-me para que tu não me conozcas. Por que? Com que sentido? Com que sentido? Eu vou para o apoio cultural, eu volto já já com o Semino Rossi para a gente continuar neste bate-papo gostoso, descontraído, com um cantor, como já falei para vocês, extraordinário. Procure lá no Instagram, Semino Rossi, mas cuide com as fake news, viu? Mas procure acompanhar as músicas de Semino Rossi, que são lindas. É uma mais linda que a outra. E todas elas tocam o seu coração. Se está meia brigadinha com o marido, vai fazer as pazes, porque a música vai te tocar. Você, quando eu entrevistei você, você tinha uma turnê pela frente. Sim. tudo certo? Há uma turnê que começa no dia 3 de outubro até o 22 de dezembro. São 42 conciertos que vou realizar por Áustria, Alemanha, Suiza, Bélgica e um concierto em Holanda. São cinco países que vou visitar e no ano que vem já tenho contratado 46 por diferentes lugares da Europa também. É para mim um placer enorme porque sonhei toda a minha vida com cantar e hoje a vida me leva a conhecer outras culturas. Minha segunda entrevista em português, nunca havia dito uma entrevista em português. É um privilégio para mim. É um privilégio. Sim, a primeira foi com ela e a segunda também com ela. E é um privilégio para mim também poder conhecer outras culturas, conhecer tanta gente porque me sinto uma pessoa como se diz agradecida com tudo o que Deus me está dando até este momento. Como Semino Rossi consegue se apresentar em tantos países? E ele fala em várias línguas. Quantas línguas você fala? Quatro. Eu falo alemão, inglês, italiano, espanhol e entendo todo o teu português. Por menos o teu entendo tudo. Também te entendo. Estou estudando o árabe. Me encanta porque minha abuela era árabe, minha abuela também por parte de mamã árabe e quero estudiar a língua árabe. E algum dia espero poder cantar em árabe também. Eu estou lembrando de uma situação que eu não posso deixar passar. A relação semínio rosa cantor com a tribo guaraní. Hace 11 anos quando se hizo o voto cataratas por as Siete Maravillas do Mundo, o ministro de Turismo, o senhor Meyer, me chama e me pergunta se posso fazer algo para o voto cataratas. Organizo um viaje com 380 que me acompanham de Europa, de diferentes países, e faço um recorrido por toda a República Argentina e a última actuação era nas cataratas do Iguazú. Le pedo a gente que votem por catarata por internet, me han votado muitos milhões e o voto catarata ganou. Gana Argentina, gana o voto cataratas. Mi concierto era o dia 10 e o dia 9 un amigo meu me disse te quero mostrar algo e me leva a la selva a las 11 de la noite e eu tinha muito medo porque nunca havia estado na selva a las 11 de la noite e eu pensei que, não sei, me disse penso que é o que é necessitas dinheiro non, ven, ven. Entramos na selva e aparecieron 15 niños cantando com o caraí, com o xaman e lhe pergunto que posso fazer por ti e tua comunidade e ele me disse unha escola necesitamos e eu lhe disse espero me hubieses pedido algo máis chiquitito pensé que me iba a pedir alimento non, unha escola então, lhe disse vou fazer todo o impossível para hacerlo e lhe logré a escola está aí há 11 anos estudiam 117 niños em uma comunidade de aborígenes guaraníes que há milhares de anos que já estão vivendo antes que nós nos outros e desde entonces é esa relación tan fraternal e mientras lo pueda hacer lo voy a seguir ayudando quando eu fiz a matéria com o seu Otto na Arapuca ele mostrou porque eles têm um ambiente para eles onde eles vendem lembranças é lindo e o seu Otto faz um trabalho também ele é muito lindo com eles ele, a Sônia 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 é uma grande pessoa ela me ajudou beijo Sônia e eu lhe agradeço infinitamente a Sônia e a toda a sua família porque me han apoiado incondicionalmente desde que comecei a minha carreira me ajudou muito para que venha muita gente este concierto que vou realizar amanhã está lleno totalmente e o 90% é graças a Sônia que me ajudou tanto e a tua ajuda por suposto e a todos os medios de comunicación que han difundido mis entrevistas e minha música pero creo que desde então não só quedou os guaraníes e muitos outros lugares pessoas que viajaram em mil e cem quilômetros para ver o show de Semino Rossi que já acompanham então tem muitas pessoas quem sabe um dia Santa Catarina então Semino Rossi estará fazendo um show há de fazer vocês vão se apaixonar bom falando em show e se apaixonar eu acho eu acho que está na hora da gente ouvir uma música porque todas as músicas são apaixonantes bem apaixonantes então o que eu porque as mulheres nós falando que se apaixonam pelo Semino Rossi até esses dias eu estava conversando com a Sônia a Sônia falou assim tem muitas mulheres Semino Rossi não sei o que então as mulheres ele dá risada mas acontece gente acontece então como teve uma mulher que que foi acho que algo meio inusitado na vida de Semino que eu falei se ele recebeu muitos regalos algo diferente o que que foi do diferente? De as 300 cartas que recibo por semana em uma carta venia escrita a mano por uma fan e ao final uma chave uma chave uma chave não sei como se diz uma chave de seu departamento de sua casa uma casa de seu apartamento gratuito me disse não, não era sua casa e me disse Semino se algum dia vienes por Alemanha esta é a chave de minha casa podes venir quando tu quieras e dar-te o tempo que tu quieras por supuesto que le devolvi a chave a sua dirección muchas gracias pero no voy a ir a tu casa pero son la verdad que la dimensión del amor para algún tipo de personas es incondicional no tiene fronteras você vai tocar uma de seu sucesso do novo disco agora e depois você vai tocar também os trechinhos das músicas mais pedidas no show pelas suas fãs eu te canto uma que é a que mais pedem se chama Rostin de Rostin eu amo essa música essa é é uma canção que a gente a gosta depois há outra canção que se chama Abatij lindo também há canções em espanhol que também canto que me gostaria cantar para ti que seguramente la conoces bella melodia en que nos surjas tú mulheres vocês estão ali babando né mas eu estou tendo esse privilégio a música quando você viaja você canta todo o seu repertório eu tenho um repertório quando estou em estrangeiro por Europa o 80% é em alemã porque a gente me conhece pelo idioma alemão um 10% em italiano e um 10% em espanhol que chique né gente é lindo demais mas tudo tem um começo meio e fim então hoje eu quero não vou entregar flores para o Semino Rossi nós trouxemos aqui pessoas que vêm para o show do Semino Rossi né que o Mauro muitas gracias a Romina a ver puedo ver no sim da vinícola Budiguer oi que bueno um bom vino adega vinos e co 4000 então aí está cabernet savinho oi que bueno vinho para tomar acompanhado uma bela macarronada pensei que me ibas a dizer acompanhado de uma bella mulher muitas graças espero mesmo que aprecie esse vinho esse vinho é bom demais é bom vino a ver ah outro vino blanco que bueno 4000 bueno muchísimas gracias por este presente quero agradecer sim vinos eco da vinícola Budiguer então Mauro e a Romena a Romina que eu conheci esses dias também que na Argentina grande abraço para vocês que Deus abençoe e tudo de bom e passo mesmo já tiveram uma experiência passe a acompanhar Simino Ross são teus fãs também passe a acompanhar este cantante formidável né eu eu sou uma apaixonada pelas músicas dele por ele também e que a esposa não fique preocupada a minha paixão por ele é de fã eu te quero te quero agradecer esta oportunidade que me dás gracias por comunicarme com com tus televidentes com tua gente e gracias porque me ayudas a a seguir em esta vida de la música muchísimas gracias bendiciones para todos e espero verlos em alguns de mis conciertos a ustedes muchas gracias obrigado que Deus abençoe sucesso para você é o que a gente deseja de todo coração para este cantante e eu vou ficando por aqui deixando meu beijo meu abraço obrigado por vocês acompanhar o programa da Tamires no dia de hoje e vocês sabem muito bem que eu gosto de trazer surpresas novidades para o programa essa é uma das melhores que eu fiz até hoje porque quando você admira você gosta de uma pessoa você nunca imagina até que você vai encontrar ela pessoalmente né e isso aconteceu com a gente né pessoal aqui da minha equipe que está aqui comigo que já admira Semino Rossi há muitos anos tentou entrar em um show do Semino Rossi na Alemanha e não conseguiu ingresso porque é demais da conta é bom demais então a todos vocês que acompanham este programa da Tamires pelo mundo afora curtam Semino Rossi brasileiros curtam este cantor eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar como eu sou uma apaixonada beijos e abraços para vocês que Deus abençoe grandemente a qualquer momento eu volto com muito mais novidades para vocês tchau tchau adiós e até lá